E por falar em esporte, a gente vai ao vivo agora com ela, a Maiara Dias, que está acompanhando as disputas dos Jogos Escolares Piauienses. Vinheta no ar. Meio Norte. Oi Carla, bom dia. Bom dia a toda audiência do Revista Meio Norte. É isso mesmo, a gente está aqui no quarto dia de Jogos Escolares, aqui no Clube Terezinense de Xadrez, onde vai já começar a competição dos meninos. Essa etapa aqui vai sair um campeão já hoje, hoje a previsão é de até uma hora da tarde, a gente conseguir saber quem é o campeão, quem é que vai representar o Piauí na etapa nacional dos Jogos Escolares. E a gente está aqui com o Luciano de Souza, ele é professor da cidade de Oeiras, da escola municipal Juarez Tapetí. Ele está com quatro alunos aqui na competição. Luciano, como é que foi para você preparar esses meninos? Como é que você escolheu esses quatro alunos para estar aqui nesses Jogos Escolares? Bom dia a todos. Primeiramente, a gente faz um trabalho, um projeto praticamente há dois anos na cidade de Oeiras, principalmente no nosso município. Ou seja, lá já tem esse projeto, a Secretaria apoiou esse projeto, é um projeto que desenvolve o aluno, principalmente para as Olimpíadas de Matemática. Esse é o objetivo maior. E assim, a gente fez uma relação do projeto com a proposta dos meninos a jogar. Ou seja, como a gente não tinha aderido ainda ao projeto dos Jogos Escolares, Esse ano a gente conseguiu apoiar esses Jogos Escolares e assim a gente trouxe dois meninos e duas meninas através de uma competição realizada, o interclasse realizado nas escolas do município. E assim a gente tirou os dois melhores e trouxemos para a nossa competição. Inclusive, eles participaram de uma competição que já é a nível nacional, que vai participar domingo também. E ele, o Gustavo, conseguiu ser o ganhador nas duas categorias. A gente trouxe eles para poder fazer a competição. E como é para você, como professor, a importância dos Jogos Escolares, que dá uma visibilidade enorme para eles, né? A gente está aqui no âmbito estadual, mas sabe que eles vão para o nacional. Qual a importância disso para eles? Se percebe, primeira coisa, a concentração dos alunos. Então, tirar os alunos do alto ritmo deles, ele concentra mais, tem a habilidade de estudar mais, certo? Ou seja, aquele aluno que ele é mais dinâmico, que está a trabalho na escola, quando começa a trabalhar o xadrez, ele precisa ter a concentração, a calma, a habilidade. Assim, vai baixando um pouquinho a sua adrenalina e consegue, logicamente, ter maior desempenho até na sala de aula. Coisa boa, muito bom. A gente está aqui também com o Gustavo Pinheiro, é um dos alunos aqui do Luciano, é um dos alunos de destaque do xadrez. Gustavo, você tem 14 anos, você começou a jogar xadrez como? Como é que você viu assim, pronto, gostei? Bom dia, primeiramente. Eu vi o xadrez como uma modalidade que a gente precisa usar a mente muito. Mas você treina em casa? Você faz treinos em casa também? Eu treino em casa, eu assisto os vídeos também, tenho aula para aprender mais. Você viu o xadrez como uma oportunidade de... os jogos escolares como uma oportunidade de crescer, ou você está mais aqui na descontração, na brincadeira? Com certeza, esse esporte pode crescer muito, porque ele é muito jogado no Piauí, no Brasil, no mundo todo. E eu creio que sim, que eu jogo ele para ganhar. Você concilia os estudos com o treino? Você treina em casa ou só na escola? Eu treino em casa e na escola. Eu consigo conciliar tudo, eu tiro notas boas mesmo assim, e consigo. Muito bem, a gente está aqui também com o Bernardo Caio. O Bernardo, ele tem 12 anos, olha o tamanho, mas ele joga desde 6 anos de idade. Bernardo, como é que você... vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Gustavo. Como é que você demonstrou interesse aí no xadrez? Você chegou e falou assim, é isso que eu quero. Bom dia, eu comecei a jogar xadrez com meus 6 anos, aprendendo com o meu professor, Luiz Felipe. Ele me ensinou o básico do xadrez, ele me ensinou tudo, passo a passo. E quando eu fui cada vez mais aprimorando minhas técnicas até chegar hoje em dia. O Bernardo, que é aluno do Objetivo, ele estava me contando aqui a carreira dele, que é extensa. A gente pensa que ele tem 12 anos, mas ele tem um currículo enorme. Bernardo, você já competiu, você já participou de quantas competições? Eu já participei de 7 competições. Como é que foi a sua trajetória nela? Você já ganhou alguma? Eu já ganhei várias. Como ano passado, eu ganhei o Nordertino Escolar, o Memorial Arto Galvão, fui campeão. Esse ano eu fui campeão do Sinep. E também várias vezes eu fui treinando, jogando jogos online e aprimorando tudo. O Bernardo, que é o primeiro ano dele nos Jogos Escolares, ele estava me dizendo, né? Que agora ele completou 12 anos. Está aqui, é um grande destaque para essa competição dos Jogos Escolares. Está pronto para ganhar, Bernardo? Eu estou um pouco afiante. Então é isso, Carla. A gente fica por aqui. Vai já começar a competição. Os meninos estão aqui se preparando. Esse é o quarto dia de Jogos Escolares. Essa é a competição que reúne mais de 50 municípios piauienses, 18 modalidades esportivas. E a gente acompanha ao longo da programação da Rede Meio Norte. A gente traz mais notícias ao vivo. É com você. E aí Feio Norte Amém.